Prefeitos de várias capitais decidiram não seguir a recomendação do Ministério da Saúde de usar todas as doses para a primeira etapa da imunização contra a Covid-19. A Frente Nacional de Prefeitos quer saber todos os detalhes da mudança proposta pelo Ministério da Saúde e quando a Paz terá divulgar a orientação ou regras oficiais sobre essa nova diretriz. É necessário um protocolo, um novo protocolo para um novo procedimento. Os prefeitos pedem para a segurança jurídica um documento oficial, uma orientação oficial do Ministério da Saúde que um caso tão delicado requer. Na sexta-feira o ministro Eduardo Pazuello disse que a partir de agora todas as 4 milhões e 700 mil doses da vacina devem ser aplicadas, alterando a orientação inicial de reservar metade dos imunizantes para a aplicação da segunda dose. O governo garante que o fluxo de fornecimento será suficiente para fazer a segunda aplicação mais tarde. Levantamento feito em quase todo o Brasil pela produção do Jornal da Cultura revelou que em Brasília e em pelo menos 19 capitais, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus e Salvador, os chefes dos executivos vão esperar uma notificação oficial do governo federal para adotar a medida. Apenas o prefeito de Cuiabá anunciou que não vai reservar a segunda dose das vacinas que chegarem a partir de agora. Em Alagoas, o governo do estado orientou os municípios a aplicarem a primeira dose e manter a segunda armazenada para aplicação no prazo determinado pelos laboratórios. A vacina Coronavac em parceria com o Instituto Butantan é de 14 a 28 dias e o imunizante AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e Fiocruz, três meses. Os prefeitos são responsáveis por tomar a decisão de imunizar um número maior de pessoas ou não. Segundo especialistas, o risco do novo método defendido pelo Ministério da Saúde é atrasar a segunda vacinação e perder os efeitos da primeira. Nós corremos o risco eventual da vacina perder algum grau de proteção. É preciso ter em mente que uma vez aplicada a segunda dose, um pequeno atraso é aceitável, mas nós temos que ter, na visão de um curto prazo, o protocolo ou pelo menos o cronograma de recebimento da próxima dose para que esse período não se estenda muito. Em nota, o Ministério da Saúde diz que estados e municípios poderão aplicar a segunda dose caso haja estoque suficiente para finalizar a aplicação da primeira etapa no público-alvo definido pelo Plano Nacional de Imunização e que o cronograma de envio das vacinas está sendo organizado. Legenda Adriana Zanotto